E hoje a equipe do Brasil Mergulho vai entrevistar o instrutor Michael Neto, um dos maiores especialistas em mergulhos com ribrilhas no Brasil, que vai falar um pouco mais sobre a máquina, o treinamento e como mergulhar com segurança. Hoje a equipe do Brasil Mergulho veio aqui até Sorocaba, especialmente para ver um treinamento de rebreeder que está acontecendo aqui na pedreira de salto de pirapora. E quem está aqui com a gente é o Michael. Michael, você veio para cá, para o Brasil, especialmente para dar esse curso para o Janowicz, para o Duda, para o Luizão da INTD. Como é que está sendo esse treinamento? O que você está trazendo aqui para eles? Explica para a gente como é que está sendo todo esse evento aqui. Clássio, desde o ano passado eu tenho vindo à Subaquática constantemente, eu acho que essa é a minha quinta ou sexta viagem para ministrar cursos na Subaquática. E regularmente eu tenho trazido o Rebreeder Sentinel e o Megalodon, que é o seu representante no Brasil, e tenho ministrado cursos ao nível de estudantes CCR Normoxic, CCR Trimix e CCR Cave. Eu estou vindo ao Brasil quase que seis meses por ano, porque eu trabalho seis meses lá fora, eu tenho um mês embarcado, um mês disponível, que eu divido entre o México, onde eu continuo ensinando, e aqui na Subaquática e outros locais do Brasil, como Salvador, eu tenho formado dos bons mergulhadores lá. E a gente está tentando difundir esse uso do Rebreeder no Brasil, até estávamos fazendo a conta ontem e chegamos à conclusão que o Brasil deve estar com algo como 30 mergulhadores de Rebreeder praticantes. E claro, que deve ter alguns que não temos conhecimento. E seguimos difundindo com isso, nesse momento o Janowicz da Subaquática está assistindo, começando a assistir para se tornar instrutor da unidade COPS, que é a unidade mecânica do Megalodon, que é o COPS 2. O Luizão, da INTD, está fazendo a última assistência dele para se tornar instrutor do COPS 2. Ele já é instrutor do Optima, da DiveWrite, está fazendo um crossover comigo para passar a ensinar a máquina da ESC, da Inner Space. E eu acho que mais alguns dias ele já vai estar começando a ensinar e posteriormente eu quero, através do Janowicz e outros instrutores que estamos selecionando, vão começar a ensinar e expandir a network, nossa rede de distribuição aqui no Brasil. Eu pretendo ter um número limitado de instrutores, que trabalhem todos dentro de estritas regras que são ditadas pela ESC, de conduta, de treinamento. Todo é realmente controlado, porque o dono da ESC, ele era das forças especiais, ele era do mergulhador dos Rangers, nos Estados Unidos, e ele realmente gosta de fazer coisa com qualidade e manter a qualidade dos instrutores. Ele pede para que façamos os instructor trainers dele, que são os trainers, que mantenham os instrutores atualizados. Eu tenho que participar todo ano, como ano passado eu trabalhei no stand deles do DEMA, representando a América do Sul e difundindo na América do Sul, porque eu falo espanhol também. Eu reajudei eles no stand e aqui também vamos ter, como eles fazem no exterior, todo ano uma reunião, manter os instrutores atualizados. Eu fui à fábrica, fiz um curso de técnico para ter manutenção, que é um grande problema do Brasil, que o brasileiro está acostumado a comprar alguma coisa e não ter assistência técnica. Eu investi mais de 3 mil dólares em peças de reposição, eu tenho isso à disposição no Brasil, eu posso fazer a maioria dos reparos aqui no Brasil, eu entrego a máquina, dou manutenção, todos os produtos que eu represento, eu garanto eles, e agora estamos difundindo os cursos, tentando expandir para ter mais companheiros para mergulhar. Em termos de experiência, quantas horas você tem mergulhando com ribrida, e assim, que experiências você já teve, assim, de estar indo a lugares pouco explorados, ou então, algum mergulho assim, que seja bem complicado, que seja muito técnico? Eu estou com mais de 500 horas na unidade Megalodon, agora eu estou com o Sentinel, que eu estou em torno dessa unidade aqui, está com 50 horas, eu já mergulhei RB100, já mergulhei Inspiration, já mergulhei Optima, eu já tive um dos modelos de pré-produção do Optima, que eu pus outras 100 horas no desenvolvimento daquela unidade, foram 10 unidades que foram distribuídas para 10 mergulhadores escolhidos, e eu tive o prazer de ter uma delas, e hoje eu passei minhas 500 horas há um tempo, e um dos mergulhos que eu mais gosto de fazer, e realmente é alucinante, eu comecei na época que eu tinha que caminhar duas horas, contratar a equipe para me ajudar a levar o equipamento, é o The Pit, que é parte do sistema dos orros, é uma caverna que já foi explorada até 135 metros, eu já cheguei nela aos 110, e vou tentar o ano que vem chegar mais longe, quem sabe puxar a exploração dentro daquele sistema, mas é um mergulho muito complicado, é um mergulho de 12 horas, que envolve muita logística, é uma restrição muito apertada, difícil de passar com dois rebritters em side mount, quando você chega no BMB Passage, é zero visibilidade, a visibilidade é zero, e o espaço é muito muito restrito, sem falar que na primeira restrição, a 100 metros, a 98 metros exatos de profundidade, você já tem que abandonar teu scooter, e você tem que atravessar toda a sala, o salão gigantesco, que é o Jill's Room, em homenagem a Jill Reinhardt, você tem que atravessar nada, a uma profundidade de 100 metros, ou seja, você perde muito tempo, você está exposto aí a mais de 26 minutos, antes de você conseguir baixar para 135, ou seja, nesse momento você vai pagar suas 12, 14 horas de descompressão. Outro mergulho que me impressiona muito, que eu gosto de fazer, eu tento voltar todos os anos, eu estou tripulando o John Jack, do Capitão Zero, nos Estados Unidos, e eu faço sempre o Dória, sempre que possível. E assim, só para que as pessoas tenham uma ideia, do diferencial do mergulho com rebreeder, para o mergulho com circuito aberto, quanto tempo de fundo um mergulhador faz no Dória, com circuito aberto, e você com rebreeder, você mergulha muito mais tempo, os tempos são quase que iguais, como é que é o esquema lá? Baseado na PO2 que a gente usa, nós estamos mergulhando em rebreeder com uma PO2 máxima, no fundo de 1.2. Em circuito aberto você vai mergulhar com uma PO2 de 1.4, mas ela não é constante, porque assim que você saiu da profundidade, que era o teu alvo, tua PO2 começa a cair. Ou seja, no final, os tempos, a diferença não é tanta, te dá uns 10 minutos, 15 minutos de descompressão, mais ou menos, claro, que depende de quanto tempo de fundo você faz. Agora, pensa bem se você se enroscar. O que é a pior coisa quando você tem um problema de enrosco, ou se perde, é o limite do seu gás. E eu quando estou no Dória com o meu rebreeder, eu não uso um décimo da capacidade dele. E o mag é muito modular, eu tenho uns meus scrubbers, cabem 4kg de sorbo. Ele me dá fácil, fácil, 12 horas de mergulho com segurança. Então assim, não é só uma questão de você estender os seus mergulhos, é sim uma questão de segurança mesmo no mergulhador. Segurança, conforto, você relaxa porque você não está preocupado se está acabando o teu gás. Sem falar um ponto para quem faz muito mergulho profundo, que é o hélio. Você sabe o custo do hélio. O hélio no Brasil é abusivo, no México, terrível. Cheguei a pagar 3 dólares no pé cúbico de hélio, que são 28 litros. Então é simplesmente impossível. Nesse rebreeder eu tenho tanques de 2 litros. Se você olhar 2 litros vezes 200 bar, me dão 400 litros. Ou seja, se eu tenho 400 litros e meu consumo é 1 litro por minuto, eu tenho 400 minutos de oxigênio. E na minha mistura, se eu tenho um trimix com 400 litros, se eu tenho um 10,50, eu pus 40 litros de trimix. O que são 40 litros de hélio? Nada. Ou seja, isso me dando o tempo que me dá com somente 40 litros de hélio, é insignificante o custo. Com certeza, Clássio, é uma mudança radical para pessoas experientes, que já mergulharam tudo o que tinha que mergulhar em circuito aberto. E quando vem fazer seu curso de rebreeder, muitas pessoas têm uma surpresa por encontrarem mais dificuldade do que esperavam. A maior dificuldade que o pessoal sente, principalmente a pessoa com mais experiência, é que o volume não varia como varia no circuito aberto. Porque no circuito aberto, quando você exala, você exala o gás para fora. Então você pode usar seus pulmões para pequenos ajustes. E nesse caso, o ar só muda de posição entre os contrapulmões dele artificiais aos seus pulmões. Ou seja, o ajuste de flutuabilidade é um ajuste fino, totalmente feita na asa ou na roupa seca. Então, não tem como, ele não aceita erros, ele não tolera. Você tem que ser perfeito na flutuabilidade. E o engraçado é que pessoas com mais experiência, quanto mais experiente, têm um pouco mais de dificuldade no começo. Então a curva de aprendizagem é diferente. Eu tive pessoas com menos experiência que tinham mais facilidade. Por quê? São vícios. Quanto mais experiente a pessoa, ele já tem vícios adquiridos. E você deve ter ouvido isso. É mais fácil ensinar ou construir uma coisa nova do que é reformar ou mudar alguma coisa. Então, realmente pessoas com menos experiência têm um pouco mais de facilidade no começo. Porque absorvem mais. Não usam velhos vícios. Mas realmente, assim que passam os primeiros dias, a coisa muda. Você já começa a entender a máquina, pegar o jeito. E é nesse momento que você realmente começa a aproveitar a máquina. Porque o mundo, realmente a gente fala mundo silencioso do mergulho, não é silencioso. Porque depois que você começa a mergulhar a rebrita, você não quer um pessoal de circuito aberto perto de você, porque eles são tão barulhentos. É incrível. Isso você só vai perceber quando você começar a mergulhar um sistema de circuito fechado. Realmente, os cursos são cinco dias para o rebrita mecânico, chegando ao ponto de oito dias para um Sentinel. Porque o Sentinel tem tanta eletrônica que só do computador são dois dias. Você falou da parte de eletrônica e tudo mais. Hoje a gente vê que esses equipamentos são bem modernizados em relação ao todo o histórico que o rebrita tem, ao longo de décadas. Por que você escolheu essa marca? Você conhecia o proprietário da fábrica? Você gostou do equipamento pela confiabilidade que ele tem? O que ele tem que mais lhe agrada e mais chama atenção em termos de segurança e desempenho? Bem, a ISC tem uma tradição no mercado desde o tempo que eles lançaram o Purpose Pack, que era um sistema usado para mergulho comercial, como o Bay Out para a saturação. Ou seja, eles estão no mercado desde 79. Depois, nos anos 90, essa companhia passou para o León Scamahorn, que se tornou o presidente. E ele desenvolveu o Megalodon, que hoje você vê as fotos tão mal. Tem uma das pessoas que usa muito essa unidade, para você ter ideia, das pessoas que estão. John Charterton, do Deep Sea Detectives, trocou a máquina antiga dele e agora está mergulhando um Meg. E é uma máquina muito sólida, construída com uma ideia militar, ou seja, muito robusta. Essa máquina, o Sentinel, vem de um grande amigo meu, Kevin Goor. Ele foi meu instructor trainer no CCR Cave, quando eu me tornei instrutor de CCR Cave. E eu admiro muito ele, tanto que eu represento as marcas dele. Eu trabalho com VR3 há anos. A experiência é o que não falta, né? Kevin Goor, o nome fala tudo, né? Então, realmente, é uma pessoa que se pode confiar. E os produtos dele são testados, são desenvolvidos. Ele põe ótimos manuais. Eu acho que é a melhor empresa em termos de manual, assistência. Realmente, eles são eficazes ao extremo. Eu posso te mostrar e te ceder, para você pôr no site, o manual dessa unidade. Se eu quiser comprar hoje um equipamento desse, olha, Mike, eu quero fazer um curso. Com quem eu posso fazer? Em que lugar? Com que instrutor? E eu quero comprar uma máquina. É tranquilo? Como é que funciona isso? No Brasil, eu forneço essas duas marcas. Existem pessoas vendendo outras marcas. Atualmente, nessas unidades, eu sou o único instrutor no momento. Mas já estão outros instrutores chegando para o mercado, ficaram disponibilizando no mercado, como o Luiz, da NTD, Janovic, da Subaquática. Futuramente, vamos ter outros instrutores. No Sentinel, também, atualmente, sou somente eu, aqui nessa área. Eu acho que na América do Sul, não sei quem está ensinando Sentinel, acho que ninguém. Mas também quero expandir o mercado. Você pode comprar máquinas comigo. Você tem várias opções de comprar essa máquina aqui. Ou, se você quiser comprar essa máquina, se você morar nos Estados Unidos, quiser retirar nos Estados Unidos, ou em Inglaterra, não faz diferença, eu posso entregar em qualquer lugar. Os custos são o mesmo, eu vendo ao mesmo preço do exterior. A tabela de preços deles é a minha tabela. E com toda a garantia aqui, eu me responsabilizo. Ao ponto de que, se você comprar uma máquina de mim, ela quebrar, eu boto uma máquina minha para você ir usando até eu arrumar. Dois anos, garantia total. Qual a diferença desse modelo daqui para o Sentinel? Esse é um COPS II, como eu falei, da Inner Space. É uma máquina muito robusta, mas é um rebriter que nós chamamos MCCR. M é para mecânico. É uma unidade de fluxo constante. Ou seja, ela injeta oxigênio constantemente. Ela não é uma unidade eletrônica. Ou seja, não tem eletrônicos que possam te dar problemas. Para algumas pessoas é uma vantagem, para outras é uma desvantagem. Isso não vem ao caso. Você seta essa unidade com um fluxo de oxigênio equivalente ao que você metaboliza em repouso. Quando você começa a desenvolver alguma atividade e precisa um pouco mais de oxigênio, você tem um injetor manual que você só complementa a PO2 que você deseja. Ou seja, quando você vê a sua descompressão, ela está te suprindo oxigênio suficiente. Se você olhar essa máquina e olhar a versão Apex 2, que é a versão eletrônica dela, se você não for um conhecedor, você não sabe o que é uma e o que é outra. Porque externamente não muda nada. Nada, quando eu digo nada, nada. Porque essa versão, ela tem o Shearwater, os eletrônicos Shearwater. Então, aparentemente, só se vê alguma diferença se você remover a cabeça eletrônica ou a cabeça do equipamento, que você vai ver que uma possui uma selenoide eletrônica dentro e a outra não possui. Possui só uma injeção. É a única diferença. Externamente, nada de diferença. Vamos colocar uma situação. Por exemplo, eu vou fazer um mergulho no naufrágio a 30 metros de profundidade. Quanto tempo você chutaria assim que uma máquina dessa iria permitir que o mergulhador ficasse nesse local mergulhando? Você teria uma ideia, mais ou menos? Bem, eu vou te mostrar mais fácil de olhar nas tabelas, porque a limitação dela só seria uma. Só seria o tempo de descompressão. A máquina a 30 metros, você tem 400 litros de oxigênio. Você tem 400 minutos. O teu scrubber, nesse caso, dependendo da temperatura da água, seria o fator limitante, porque você teria algo em torno de 210 minutos, com os menores filtros, chegando a ter 8, 12 horas com filtros grandes. Ou seja, no mínimo, 3 horas de mergulho. Seria algo de, no mínimo, 3 horas, dependendo da descompressão que você quer pagar. Deixa eu pegar uma tabela aqui de PO2 constante, para você ter uma ideia. Clácio, por exemplo, olhando essa tabela, você pode ver que a 30 metros, nós teríamos um tempo não descompressivo de somente 21 minutos. Quando vamos à parte de descompressão, a 30 metros, se ficamos por 90 minutos, vamos pagar de descompressão 4 minutos a 9 metros, 3 minutos a 6 metros e 18 minutos a 4 metros e meio, totalizando 22, 25 minutos de descompressão para 1 hora a 30 metros. Outra coisa, você tem um clube de rebreeder, é isso mesmo? É, eu abri uma empresa de nome, Rebreeder Clube do Brasil. O nome é exatamente o que diz, é voltado ao desenvolvimento do mergulho em rebreeder. E estamos expandindo agora, realmente trabalhando como um clube. E nossa ideia é esse ano abrir a primeiro ponto de franchise dentro da subaquática, juntamente com o Janowicz, tendo 4 megalodons disponíveis para aluguel. Imagina uma pessoa que ainda não se decidiu que unidade vai comprar. Em vez de você chegar e pôr 10 mil dólares e treinamento e tempo, você pode fazer seu treinamento em uma unidade, alugar a unidade por um tempo e depois provar outras unidades, fazendo somente um crossover entre as máquinas, antes de se decidir pela compra. O cliente de rebreeder hoje no Brasil tem que ser respeitado, porque é um mercado emergente. E se ele não for bem tratado, nós não vamos ter futuro. E a gente quer disseminar o mergulho em rebreeder no Brasil para ter um bom time de mergulhadores, para podermos mergulhar juntos e bons mergulhos. Muitos naufragens disponíveis. Muitos naufragens disponíveis.